Fala pessoal, estou aqui, estádio Miguel Assad Taraya, devidamente iluminado, é isso mesmo, sonho antigo de Palmital, que está se concretizando aí em mais uma grande ação da nossa administração. E venho aqui hoje para fazer um grande convite para você. Neste sábado, dia 19 de agosto, a partir das 19 horas, a gente vai ter a abertura do Campeonato Amador do Orival Tiroli, a abertura da Copa Regional Antônio Garrido e também o Jogo das Estrelas, que vai estar celebrando aí essa inauguração oficial dos refletores. Aqui em Palmital, no sábado, estarão Djalminha, Luizão, pentacampeão mundial com a nossa seleção, Viola, tetracampeão mundial com a nossa seleção, Chicão, campeão mundial pelo Corinthians, Galeano, Wendel, Alexandre Alves, Alexandre Pitbull. E você é o nosso convidado para participar dessa grande festa, celebrando aí a iluminação tão sonhada do nosso estádio e também para participar de mais uma grande festa em Palmital. Fica aí o convite para todos vocês.